E aí pessoal, beleza? Vocês não estão me reconhecendo? Ah, sou! E aí, Fernando Braseiro Qual é a moral do vídeozinho de hoje? Tiro rápido, esse aqui vai postar em dois canais ao mesmo tempo Agora eu tô com uma abordagem nova no outro canal, que é o canal Braseiro Pesquisinha, botei hashtag Braseiro com Z Vão cair no canal focado em mim Qual é a diferença dele pro RetroGames? O RetroGames vai manter a pegada retro Jogos de Atari, Nintendinho, Master System, Super Nintendo, Mega Drive, Play 1, Play 2 Jogos de PC antigo, Dream Quest, Nintendo 64 Enfim, coisas mais retro, mais antiga Vamos focar principalmente em vídeos gravados Eventualmente lives Quero trazer Zelda The Crane of Time com a ajuda do nosso amigo Mark E o Braseiro vai focar em jogos mais atuais Vai ter Clash Royale, Brawl Stars Vai ter Cyber Hunter, Creative Destruction Vai ter Among Us, vai ter Free Fire Coisas mais atuais E eventualmente, quem sabe, um ou outro retrozinho Ainda estou discutindo com uns amigos De repente a possibilidade de fazer um canal só de lives Tal qual o nosso amigo Mark Ou vou englobar todo o conteúdo novo no canal Braseiro A ideia do canal Braseiro é exatamente focar no personagem Eu ou no Arthur, nós dois sobre o nome Braseiro Porque o RetroGames, o nome dele já me complica, vamos dizer assim Ele tem que ter uma pegada retro Até já questionei o nome do canal Mas ele já tem tanto vídeo no sentido Tanta hashtag, tanta padronização Tanta gente me chama de retrô dele Então a gente vai ter que fazer uma adaptação Então, eu preferi separar Temos aí no Wall of the Story, no Web 3.0 Tem uma cachorrada desgraçada latindo aqui Então peço desculpas Então quem puder passar lá no Braseiro Confere lá Vamos trazer nós um pouquinho No momento vai ter alguns clipes, né Que eu aproveito a correria do dia a dia Para gravar um videozinho Gravo uma partida de Clash Royale Gravo um Brawl Stars Vou começar a gravar o Pokémon Go entre outros jogos Mobile E jogos novos de PC As lives, provavelmente algumas serão compartilhadas Cyber Hunter Vou fazer live ao mesmo tempo no RetroGames E também no Braseiro E eventualmente vai ficar só no Braseiro O RetroGames vai ficar só para game antigo, certo? Espero que me ajudem nessa injada Nessa tentativa Vamos ver o que vai rolar Senão a gente volta para o RetroGames Que já está estabilizado Já falei demais E até a próxima Tchau 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 Tchau